Fala galera, mão na área, chegando para mais um vídeo do canal, rapaziada Futebolzinho de terça, que hoje está sendo na quinta Faz tempo que eu não venho jogar aqui, acho que faz mais de mês que não tem vídeo no canal nesse campo aqui Hoje, de NGA Legacy, não se esquece de usar o meu cupom ONGK15 lá no site do NGA, para ter 15% de desconto Hora que eu sei para o jogo, rapaziada, vamos lá Pô, o campinho dera uma reformada aqui, rapaziada, bateram as borrachinhas Tá um tapetinho, não posso nem reclamar hoje Começando, rapaziada, bora para o choque Aqui, aqui Bom, primeiro chute, primeira defesa, rapaziada, fechei bem ali Boa, saímos na frente, rapaziada, 1x0 Eles acabaram de colocar uma bola na trave aqui, ele acabou errando o chute no contrapé Bateu na trave, o zagueiro tirou aqui Nós fizemos um line, bom sinal 1x1, empataram, pegou um pataço aqui Até tentei ir nela, mas veio forte, não deu 2x0, erro de saída de bola Não tem nada de novidade do que acontece aqui Rapaziada, não sei se dá para ver daí, mas olha o pôr do sol lá na Serra Catarina Pô, dois caras sozinhos, mano Pô, rapaziada, fiz uma defesa no x1 aqui e fizemos um gol lá, empatamos, 2x2 Fiz uma defesa de cabeça agora, rapaziada, sorte Meu jogador salvou agora, o cara me driblou certinho aqui, só que foi fominha, podia ter tocado, tentou chutar, mas o meu jogador tirou Ela vai entrar, ela vai entrar Faz o gol! Spalmei uma bola errada agora, rapaziada, era para ter espumado para o lado, spalmei para o meio da área Foi falha minha aqui Olha o meio, olha o meio, ninguém no meio Fui cansado, rapaziada, não estou muito bem não Estou jogando muito ultimamente, 3x na semana Rotina de trabalho, de dar vídeo, enfim, não estou descansando muito Está complicado, acho que semana que vem vou ter que dar uma segurada e jogar só um dia pelo menos Rapaziada, mais uma bola na trave ali, acabou voltando no meu rosto, bateu no meu nariz Não estou com muita sorte ultimamente não, só levando pancada Não, 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 dá na câmera 3x2, vamos lá 3x2, rapaziada, gol de pênalti, não deu Escolhi canto, ele bateu no meio 4x4, rapaziada, gol de pênalti, agora foi lá na gaveta, ainda tentei nela, cheguei a encostar um pouquinho, mas não deu para tirar Bateu bem o chute 5x2, rapaziada, não importa o que eu faça, o que eu tente fechar, sempre tem um deles sobrando Tudo no lance 6x2, rapaziada, azedou de novo aqui, todo jogo é goleada, 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 tá foda Isso aqui até dava para ter pegado, mas acabou que ela caiu embaixo da minha mão Foi, o que ele não pega? Vamos aí É, como ele não pega? Vão, Marcelo, vão, Marcelo Volou, volou Vamos, vamos Vem Vamos Vinei do lado mesmo E aí, rapaziada, 8x2, essa bola aqui eu nem saí, nem fiz questão de ir nela, 2x1, deixa eu fazer o gol, é desânimo total mesmo, é isso aí, rapaziada, final de jogo, deu 8x9x3 pra eles, mas totalmente desanimador jogar aqui, rapaziada, tô abandonando mesmo, é isso aí, até a próxima, falou!